O Corvo e o Magro em Nobre Banca, versão brasileira, Aiceia Samba. 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 Onde está você? Eu estou aqui. Onde está você? Aqui. Como pode estar aqui se aqui estou eu? Estranho. Diga exatamente onde está. Quer vir me encontrar? É o que eu parei assim. Me encontrará a mim mesmo. O que pensa que eu sou? Eu posso estar em dois lugares de uma só vez. Ah, aqui estamos nós. Você quer me mostrar a saída? Aqui está ela. Agora tire-me daqui. Está bem, siga-me. Pegaremos o atalho curto. Está bem. Não me perca de vista. Está certo. É por aqui. Ei, espere aí. O que fez com as valizes? Coloquei em cima do baú. Então eu carreguei as valizes todas. Tire-as de minhas costas. Vamos descansar um pouco. Eu estou muito cansado. Eu também estou. Eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado. A CIDADE NO BRASIL 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 Gullou A CIDADE NO BRASIL Caridão Corretor Corredor 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 E aí, o que foi? Que tal um golinho, hein? Bem, apenas um. E o cipão está vazio. Pois vai enchê-lo. E aí, o que? Quem será aquele bode velho ali? Você já viu uma cara daquelas, exceto zoológico? Claro. Onde? Na jaula de macacos. Eu não tinha pensado nisso. Jaula de macacos. Um pouco mais de água. Ei, aposto uma moeda como eu acerto hoje. Eu aposto que não. Feito. Perdeu. Vim me agarrar. Ou tudo ou nada. Certo. Dore a chasta de sorra. Vamos lá. O que estão fazendo em meus aposentos? Ora, você é muito corajoso. Como assim, seus aposentos? Eles são nossos. O reitor acabou de nos dar. Eu sou o reitor. Ah, veja só. Ah, já vi. É um façante. É mais um trote. Claro. Está escrito em toda a cara dele. Eu já disse. Sai dos meus aposentos. Sai pra lá. Oh, sai daí, seu tonto. Antes que eu o expulse daqui. É, eu também gosto isso, tonto. Chega. Eu não aguento mais isso. Eu vou mandar processá-los. Você viu só? Isso. E quanto a você? Você, você, você vai ver. Isso é conversa de tonto. Sai daqui, seu bode de luz. Como você sabe disso? É você que se atravesseirou. Sai daqui, seu bode de luz. O que significa isso? Já vai ver. Ei, reitorzinho, diga esse intrometido que caia fora e pare de perturbar. É, ele entrou de vitão em nossa festa, não é? O que significa isso? Ei, reitor, diga a ele. Reitor, eu reafiro que eu sou o reitor. Não me venha com essa. Ele disse que era o reitor e nos deu esses aposentos. Não foi, Stanley. Sem dúvidamente, não é? Isso é verdade, Johnson. Sim, senhor. E o senhor, e agora não se arrepende? É isso mesmo. É mais ali. Deviam ser expulsos. Por essa vez ficam suspeços todos vocês. Essa é a coisa mais ultrajante que já aconteceu na história de Roxford. Amanhã cedo conversaremos. Podem ir. Delatores. Ajude-os a arrumar as suas coisas e dê a eles os aposentos devidos. Muito bem, senhor. Não se preocupem. Amanhã não estarão aqui para testemunhar contra nós. Delatores assim não têm chance em Oxford. Tem razão. Esses covarde sujos. Há uma coisa que não toleramos em Oxford. Delação. Delação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como vão, senhor? Isso é isso. E eu sou o senhor Hardy. E esse aqui é o meu amigo, senhor Lorde. E como está, senhor Hardy? E como está, senhor... Senhor Lorde. E lembra-se de mim, senhor? Sou veredite. E lembra-se que ficava os meus cuidados, senhor? É um outro troque. E essa conversa fiada nunca ouviu antes em toda a sua vida. Não, eu também nunca ouvi. Oh, perdoe-me. Compreendo que o senhor Lorde não me reconheça. Que pena, que pena. O que é uma... Oh, é uma triste história, senhor. Foi um grande golpe para Oxford. Sabe, aconteceu aqui mesmo. Ele viveu aqui antes. Foi um grande atleta e o maior mestre que houve nesta universidade em todos os tempos. E que cérebro brilhante. Estou tentando fazer com que eu acredite que desse sujeito que você está falando... Tenho plena certeza. Nunca tive tanto em minha vida. Um cérebro brilhante. Brilhante? Eu conheço a Ana. Se esse é o sujeito mais idiota que eu já vi. Não é mesmo Stanley. Claro que sou. Por isso que estou aqui, ó. Perdoe-me, senhor. Não compreende. Eu recordo-me do seu acidente perfeitamente. Que acidente? Aconteceu aqui neste quarto. Sim, foi bem aqui. Nesta mesma janela. O senhor Lorde ia disputar com Cambridge. Esteve parado ali recebendo homenagem de todo o corpo estudantil. E assim que eu entrei com as raquetes... A janela caiu e atingiu na cabeça. Bem em sua nuca. E quando voltou assim... Perdeu a memória. E perdeu o caminho da universidade. Nunca mais soubemos do senhor desde aquela data. Queira perdoar a minha franqueza... Mas eu acho que o senhor é o loroteiro. Claro que é doido. Ele está com minhoca na cabeça. É com isso que ele está. Se eu pudesse fazer voltar a sua memória... Talvez num desses dias algum dos seus maneirismos peculiares apareça. Que maneirismo? O senhor Lorde tinha um que era peculiar. Tinha. E quando ficava muito zangado... Abanava as orelhas do modo mais extraordinário. E lutava como um tigre. Lutava como um tigre. Abane as orelhas. Quem? Abane as orelhas. Eu não posso abanar as orelhas. É claro que não pode. Tá. E pare já com essa brincadeira que não queremos mais saber. Não queremos mais aderir. Senhor, eu sei por que nós não queremos. Não, 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 não. Vamos, 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 não. Temos os covardes e... Tem que ser isso. É um canto de revanche para ser estudante, senhor. E toda vez que alguém viola ética estudantil, quando isso acontece... Só se satisfazem quando conseguem castigar o culpado pelas próprias mãos. Agora vamos castigá-los. Vamos jogá-los fora. O que significa isso? Oh, não se preocupe. É um outro trote. Não, senhor. Eles não brincam em casos assim. A terra deles. F-O-R-A. Fala. Escutem aqui. Agora vamos subir e atirá-los pela janela. Se eles não pularem, nós tiraremos suas roupas e nós os atiraremos. Eles não pularem. O que é que eu usei daqui? Fora. O que vamos fazer agora? É melhor sair muscular pela janela. Isso não é por causa da janela. E falo de chorar, não adianta nada. Senhor, e o que nós vamos fazer com o bolo? Deixa o baú ali. Por Deus, Meredith. Por que não conserta esta janela? Bateu-me bem na nuca. Senhor Lorde, recuperou a memória e já me conhece. Que conversa é esta? É claro que eu conheço. Pegue as minhas raquetes. Rápido. É um milagre. É um milagre. Você está embriagado. Veja quem é. Abra logo a porta. Estamos, vamos. Sim, senhor Lorde. Nada me molha, por vida. Mas que velho teu. Agora me paga. O que significa esta vulgar intromissão? Você sabe muito bem. Nós vamos tirar minha roupa e vamos expulsá-lo de Oxford. Você disse tirar minha roupa? Na presença de Meredith. Meredith, sim, seu delator sujo. Repita esta ofensa. Delator sujo. Meredith, segure meu lenço. Sim, senhor Lorde. Agora, eu exijo em milhadas desculpas. Errou. E aí E aí Tchau, tchau. Pode entrar. Bom dia, rapaz. Bom dia, Sr. Lundi. Obrigado. Não me parece ter a dignidade própria de um mordomo. O porte pode ser um caminho como um mordomo. Deixe-me ver. Encolha o estômago. Agora estou melhor. E põe os ombros para trás. Melhorou muito? Agora o queijo para cima. Para cima. Não, não, não. Os dois queixos. Os dois. Agora está melhor. Vamos. Dê uma volta. Caminha um pouco para eu ver. Trim firme, com elegância. Vamos. Bastante elegância. Vamos. Firme. Vamos. Seja elegante. Ah, veis que fez, Valerba. Escudiu-se. Estou parto disso. Sabe que eu tenho mais miolo aqui no meu dedinho do que você tem em sua cabeça. Não quero mais saber disso. Está um bocado alterado, não é, rapaz? Ora se estou. E não me chame de rapaz. Mas não fique exaltado, rapaz. Quem está exaltado? Estou é parto. Fique com sua nobreza, seu título, sua... Pode, faça o que quiser com tudo isso, viu? Eu vou te dizer daqui e não quero mais ver. Você sabe dessa atitude. Não estou me contaturar mais desaforo. Ele deveria ter mais autoconfírito. Eu vou lhe dizer mais uma coisa. Eu nunca tive queijo duplo. Para mim, já chega. Imagina curar essa atitude. Não quero ouvir mais uma palavra sua. Nem sei como eu estou infelizmente. Já devia ter saído há muito tempo. Mas agora eu pego as minhas coisas e sim imediatamente. E não adianta falar mais. Não quero mais conversa. E mais uma coisa. Se você quiser um morto, escolha outro e passe bem. Ei, olhem. O quê? Onde você vai? Eu vou voltar para minha casa. Ei, olhem. Olhem. Por que você vai me abandonar? O que foi que eu falei? Você me reconheceu? Claro que sim. E o que houve? Teve mais uma daquelas... E o que você ganhe? O que foi que eu falei? O que foi que eu falei? Obrigado.